Tantas vezes, tentando acertar, acabei errando E ao invés de julgar, você disse pra eu continuar tentando Tantas vezes, achei ter perdido todas as chances Mas você nunca desistiu de me fazer crescer Quando eu já não tinha fé, você me colocou de pé Sem querer eu fiz o que não devia fazer Por querer você decidiu morrer só pra salvar minha pele É, é, salvar minha pele Você me fez ver que meu erro não teve poder pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele É, é, salvou minha pele Tantas vezes, tentando acertar, acabei errando E ao invés de julgar, você disse pra eu continuar tentando Tantas vezes, achei ter perdido todas as chances Mas você nunca desistiu de me fazer crescer Quando eu já não tinha fé, você me colocou de pé Sem querer eu fiz o que não devia fazer Por querer você decidir morrer só pra salvar minha pele É, 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 salvou minha pele Você me fez ver que meu erro não teve poder pra me definir Porque seu amor salvou a minha pele É, é, salvou minha pele Ei, 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 ei Ei, ei, ei Oh, 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 oh Someone want me, I barely Someone want me, I barely Someone want me, I barely